Com a Alquênia Cadna, que vai falar pra gente como é que tá a vacinação em Açú, porque chegou vacina ontem, vários municípios já vieram buscar aqui na CESAP e já aí anunciaram o avanço na faixa etária. Açú está entre essas cidades que vai conseguir vacinar a população mais jovem a partir de hoje. Bom dia, Alquênia. Bom dia, Juliana. Bom dia pra você de casa. Exatamente, aqui em Açú a vacinação também avançou, agora a Secretaria de Saúde vacina pessoas a partir de 25 anos, a partir de hoje, e essa vacinação vai acontecer em formato de drive-thru, a partir das 8 horas da manhã, a Secretaria de Saúde vacina pessoas a partir de 25 anos, serão 500 doses pra essa ação, que a Prefeitura vai estar vacinando hoje pessoas, a partir de 25 anos aqui em Açú. É bom lembrar também que, de acordo com a Secretaria, algumas pessoas, aliás, várias pessoas precisam ir nas UBSs pra tomar a segunda dose. Muitas pessoas estão atrasando esse procedimento, esse processo de vacinação. No município, assim como em todo o Brasil, então é importante ressaltar que as pessoas devem e as UBSs tomar a D2, a segunda dose da vacina contra o Covid-19. Juliana. Obrigada, Alquênia, pelas informações. Pessoal, não deixa de ir, né? A gente espera trazer a notícia de que já acabou aí a vacina em Açú, que a juventude compareceu. Obrigada, Alquênia, pelas informações de hoje, viu? A gente volta a se encontrar amanhã.